Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Vlog 89 e mano, tamo indo pra Santos, tamo indo pra Vila, tá frio Coloquei a mesma roupa que eu tava no jogo passado contra o Bahia pra ver se dá sorte de novo E mano, Copa do Brasil, mano eu gosto muito dessa competição, é muito legal Ver os confrontos, sabe, nos da primeira fase, tipo, uns times que a gente nunca imaginaria Que o Santos fosse jogar contra Conhecer estados diferentes, conhecer um lugar diferente Tive a felicidade de conseguir levar vocês e assistir, né, os jogos presencialmente Santos e Ceilândia, tava lá em Brasília O próximo jogo não deu porque a Vila foi o portão fechado Santos e Botafogo de Ribeirão, tem vlog lá em Ribeirão e tem vlog na Vila E agora Santos e Bahia vai ter vlog na Vila Quero muito ir pra Salvador, só que eu dependo, não depende só de mim Queria pedir a ajuda de vocês pra tentar fazer o vlog chegar até lá na Bahia E mano, pra conseguir isso eu fiz uma rifa, que o link tá aqui, é uma camisa oficial do peixão É a branca e preta desse ano E se você quiser me ajudar no Pix, o Pix também é esse daqui E é isso, mano, vamos pra Vila, vamos dar sorte pro peixão Se Deus quiser que a gente faça o resultado aqui, só tem a que manter lá na Bahia Que eu não, eu não quero, eu não quero passar sufoco E é isso, bora pro vlog Tem ingresso vendendo ainda, falta a meia hora pro jogo Estão treinando A Vila tá meio que vazia ainda Quando eu vi tinha pouco mais de 8 mil ingressos vendidos Eles tão treinando a finalização Aplaudi nosso E moleira A única foda mais gosta Tirando o lance da peixão Com a bola aí Ó, tá pressionando pra pegar a bola rápido A proibir a vila A proibir a vila A proibir a vila A proibir a vila Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ah, deu falta Bora de chegar, gente, ali Ali tá enchendo também A cativa tá bem cheia Creio que é pelo Boteco Santinho E o Santos tá no... Que tal, né? Sozinho, Messias A maná drinking É pisele É pisele É pisele É pisele Boa Bisuete É pisele Olha o posto do Joaquim Ganhamos o carteiro, pelo menos Agora segura Aí, caras Volta É, João Vamos, cara, agora Ela lançou Boa Mira Perto, aí Pessoal, muito duro Vou ver se eu Padrão Pessoal, muito duro Pessoal, muito duro Pessoal, muito duro Pessoal, muito duro Que beleza Que beleza Devolta, devolta Vai no sexto Não adianta cruzar sem ninguém na hora, né? Pessoal, eu não tenho O que é isso? Nossa, vai parar o Jô caindo O cara caiu aqui, não quis cair, caiu lá na hora dele Mano, tá acertando um cruzamento, meu Deus Ah não, ele tá sem espelha Aí o Jô caiu A gente tá sem zagueiro, só tá com o Messias Voltou, voltou Com o pé de um e com o pé de outro Nossa, dá cartão, pulpo, foi só no corpo Nossa, mano, vai se sugerir É a mesma coisa, caralho, a mesma coisa Mano, hoje é o Lucas que vai trabalhando a bola Para fora, achei que ele me dá um chute pra frente Boa, Jô caindo Boa 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 O Santos teve chance, o Santos pra mim tá um pouquinho melhor Só que não vai adiantar nada se não fazer o bonde Tem que aproveitar o fator casa, né Que o jogo doce é lá na casa deles O que você tá achando? Tá muito ruim o jogo, eu não consigo Parece que o Santos evoluiu, ele caiu um pouco, tá evoluído Então eu aposto Do tipo bem, bladeiro, né? O que que eu tô sinto? Se sai que é isso? Daqui, ninguém na área Olha o jogo Música Música Boa, geladinha Vai, 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 vem, eu chego bem Música Oi, vocês Música Música Bate Música Música Trabalhou de zagueira agora, hein Joaquim? Mano, o jogo tá uma bosta por conta do árbitro, mano Quando é pra parar, ele não para E quando precisa parar, bizarro Já passou 10 minutos de jogo e nada O cara demorando, mano Fazendo uma canseira do caramba E o cara... Ai, o árbitro tá no mundo da lua, mano Mano, o Lucas Lima e o jogador de lado, mano Mano, eu saio, onde ele tá? Na moral, queria passar do mês de 4, mano Só de estar dormindo, dormindo Ele é dormindo, dormindo, barulho Marquinhos passam 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 Ai, meu Deus Realmente Amendoza, mano Joga um do lado e do outro Joga um do lado e do outro Boa, dentro João Lucas para a direita Inocente para a esquerda e Braga na do Anjo Mano, parou do nada Mano, parou do nada Marinhão, sem sensação Vá, Juizão, vai embora Filha da puta Mano, ele está com uma touca Inacreditável, mano Padrão Mano, o Bahia quer um 0x0 Tá numa cera do caramba Mas ele cansa Mas ele cansa, né? Gente Que arbitragem de merda, mano De merda Eu não sei o que que é pior Vai, abre O Inocente veio pra cá Mano Mano, ele veio pra cá e deixou o futebol dele todo no outro canto Torcida irritadíssima, mano Praticamente 30 minutos de jogo O Santos faz uma cota que não ataca o gol do Bahia O Bahia só está indo pra nossa defesa Fazendo Mano, fazendo cera e tentando fazer o gol E o Santos está dormindo, mano Caiu o rosinho Na moral, tirar o Mendoza Não sei lá Colocar o Barbosa e o Ruiz, mano Tá horrível o Santos, mano 30? O que o Rodrigo vai esperar? Olha onde o Mendoza está, mano Vai, vai, vai Joga Lento pra porra, mano Sozinho Comprado, é possível Vai, bota no Mendoza E o Ed Cardo muda Boa Caralho, mano Onde o Hamilton não pega a bola? Finalmente deu o amarelo por cera Aos 35 do segundo tempo Mano, eu quero muito saber quanto tempo o jogo ficou parado só pelo Arlet O Ed Cardo sofre, não pegou na bola, só bateu a falta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, mano Gente, que juízo horrível Horrível, mano Esse resultado não é bom pro Santos nunca, mano Mano, faz mais de 10 minutos O Santos nunca está no gol, velho 43, mano Os caras vêm andando pra área Não sei se o Santos está feliz com o empate Porque eu não estou Cadê o João Paulo para dar bicicleta? Nossa Era melhor ter deixado o Lucas Lima andando Mano, só lançar a bola na área, velho E lançar tudo errado, ficou na mão do desfio da puta Mas quantos? Oito Oito Só? O Santos não vira-vira Gente, o Braga, o Braga hoje, até agora, é melhor ter deixado o Anjo O João Paulo para entrar no segundo tempo, mano Ele está andando, velho O João Paulo para entrar no segundo tempo, mano Ele está andando, velho Finalmente Finalmente o Messias deixou uma bola em campo Mano, ninguém apresenta, velho É só acertar um cruzamento É só acertar um cruzamento É só acertar um cruzamento O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Oh, inaceitável O Ruiz ter perdido vaga para o Ed Carlos, velho Olha, mano! Olha, mano! Vai deixar ele entrar com a bola no gol, mano? Vamos lá Oh, caralho! Oh, que caralho! Se tocar a bola para trás ele vai acabar o jogo Na moral, mano, caralho, o que porra é essa, velho? Ele vai acabar o jogo, se eu desdumar pra frente ele vai acabar o jogo Exatamente Pra quem? Pra quem, mano? Fim de jogo, Santos 0x0, jogo horrível, é inadmissível o Santos jogar desse jeito Copa do Brasil, não é só mais um jogo do brasileiro que ganha 3 pontos, mano Eu não sei nem o que falar, mas não sei o que foi pior, o Santos ou o árbitro? Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação Não é mole não, ganha dos porcos, é mais obrigação .